Oi! Começando mais um vídeo aqui no canal com essa carinha de sono, tô inchada ainda. Esse final de semana o Matheus tá fazendo o curso do crossfit dele, né? A gente comentou aqui no último vlog. Então eu vim trazer ele. Pra quem tem curiosidade, pra você virar instrutor de crossfit, pelo menos aqui no Canadá, né? Você só precisa tirar esse certificado. Basicamente é um curso de sábado e domingo, que tem uma parte teórica, né? O sábado o dia inteiro, daí domingo de manhã tem uma parte prática, se não me engano, e depois uma prova. E daí tendo esse certificado que chama L1, né? Que seria basicamente level 1, nível 1, né? Você já pode começar a dar aula de crossfit. Diferente do Brasil, que é muito mais difícil e burocrático, né? Pra trabalhar com essa área de esportes no geral. Pra maior parte das coisas, né? Se não me engano, você tem que ter um diploma mesmo de uma faculdade de educação física. Além de várias especializações, né? Dependendo da área que você quiser. Mas o crossfit é diferente. O crossfit é uma empresa americana, né? Que tem aí suas próprias regras, suas próprias diretrizes. Então esse final de semana veio o pessoal dos Estados Unidos, né? Os representantes da empresa mesmo, crossfit, pra dar esse curso aqui. E o Matheus tá super animado, né? Já faz dois anos que ele faz crossfit praticamente todo dia. Ele é muito bom com esportes no geral, né? A vida toda dele, ele fez diversos tipos diferentes de exercício. Então assim, é claro que você também tem que ter experiência com esporte, né? Praticar crossfit há bastante tempo, né? Ninguém vai te contratar pra dar aula de crossfit se você tirar um certificado de fim de semana. Vai contar muito mais, né? O que você realmente sabe fazer, sua didática, sua experiência com esporte. E o Matheus tem tudo isso, né? Então a gente tá super animado. Ele já foi adotado lá pelo pessoal da academia desde que a gente começou a treinar. Eles já sabiam, né? Desde o começo que ele tinha esse interesse. Então até deram esse curso pra ele. É um curso que é caro. Acho que é 1.500 dólares por aí pra tirar esse certificado. E a nossa academia deu pro Matheus, né? Já investindo nele aí mesmo. Então a gente ficou muito feliz. E por causa do Covid, isso atrasou quase um ano aí, né? Faz quase um ano que o Matheus tá esperando pra fazer esse curso. Mas acho que foi ótimo também, né? Porque foi mais um ano aí intenso de crossfit, né? De experiência, de dia a dia, de prática, de técnica. Então tudo isso vai ajudar também quando ele realmente for começar a dar aula. Mas enfim, depois a gente faz um vídeo juntos, né? Contando como foi essa experiência. Ele fala como foi o curso. E a gente vai mostrando as novidades aqui no canal também. Quando ele começar de fato a dar aula lá na nossa academia. Mas a gente tá super animado. Bom, e vou aproveitar que tem um Walmart aqui do lado. Vou entrar rapidinho. Eu só preciso comprar umas frutas. E vocês sempre me perguntam, né? Sobre fruta aqui no Canadá. Então vou lá rapidinho fazer minhas compras e já volto pra conversar com vocês. Bom, vocês viram aí comprinhas super rápidas, né? Eu comentei ontem até no meu Instagram que eu tô com muita saudade das frutas do Brasil. Espero que tenha dado pra ver aí nas imagens rápidas que eu fiz. Que aqui tem sim bastante fruta, né? Tem bastante opção. Mas infelizmente são meio que sempre as mesmas frutas o ano todo, sabe? Algumas coisas tipo frutas vermelhas, morango, tem uma época específica, né? Que tem mais. Mas assim, são sempre as mesmas frutas que eu como aqui durante o ano todo. Sei lá, banana, abacaxi, uva, morango, frutas vermelhas, limão, laranja, coisas assim. Mas aqui a gente não acha várias frutas que eu pelo menos comia muito no Brasil e amava. Do tipo jabuticaba, pitanga, carambola, goiaba. E tem algumas coisas que até tem aqui, mas que não é a mesma coisa, não tem o mesmo gosto. Tipo mamão. Eu acho mamão daqui bem sem gosto. Não dá pra comparar com o do Brasil. Melancia e melão também tem aqui, mas eles são um pouco diferentes. As melancias costumam ser bem menores. Ou até quando você acha uma melancia grandona, ela costuma ter menos parte vermelha, sabe? Menos parte aguadinha, assim, de realmente comer. E uma casca muito grossa também não tem o mesmo gosto. Tipo, não é tão docinha quanto a do Brasil. Não sei se todo mundo, né, pensa dessa forma, mas eu sinto muita saudade mesmo das frutas do Brasil. Eu acho que aí a gente é muito abençoado, né? Tem muita, muita opção e é tudo muito gostoso, muito saboroso. Mas faz parte, né? Continuo comendo bastante fruta aqui, né? Comendo o que tem e o que dá. Então vocês viram aí, né? Uma seleçãozinha que eu fiz aí pra essa próxima semana. Aí, infelizmente, aqui no Walmart não tem tanta opção de fruta orgânica. É bem pouca coisa que tem orgânica aqui. No Costco também tem algumas opções que são orgânicas. Mas, assim, pra quem realmente quer comer tudo orgânico, melhor é ir nos supermercados mais caros, né? Tipo Whole Foods ou Save-On Foods. Costuma ter uma ala ali de coisas orgânicas, né? Tanto vegetais quanto frutas, legumes, verduras e tal. Infelizmente, a gente ainda não tá nesse momento de vida, né? A gente ainda não consegue fazer todas as nossas compras nesses mercados mais caros. A gente não consegue ficar só comprando orgânico. Eu tento, na verdade, nem ir nesses mercados, tipo Whole Foods, Save-On Foods. Porque, realmente, assim, as coisas são muito maravilhosas. A qualidade dá pra ver que é muito melhor. Só que a conta fica muito mais cara. Então, assim, no nosso momento atual de vida, não se encaixa no nosso orçamento fazer compra nesses mercados. Mas, assim, sonho um dia deixar pra comprar toda essa coisa de horta, sabe? De natural, de comida de verdade. Num Whole Foods da vida. Porque daí, realmente, tem muita opção orgânica. E muita opção, claramente, ali, mais gostosa, né? Sem agrotóxicos e também mais bonita, assim, né? Que dá mais vontade, mais gosto de comer. Infelizmente, não é o caso de vez em quando. Quando dá, a gente compra, né? O que tiver orgânico ali disponível nos mercados que a gente realmente frequenta. Tipo o Walmart e Costco. Bom, e falando preços, né? Que eu sei que vocês gostam de saber. O total dessa minha compra de frutas. Deu 29 dólares no Walmart. E eu comprei um abacaxi, duas maçãs, uma manga, quatro avocados orgânicos. Não é fruta, mas comprei também. Duas abobrinhas. É muito difícil aqui achar abobrinha grande, assim, bonitona. Então, comprei. Oito pêssegos e dez kiwis amarelos. Gente, pra quem não conhece isso aqui, sério. Esse é o kiwi mais gostoso do mundo. Ele é bem diferente do kiwi verde, que é mais comum no Brasil. Mas eu já tinha comido esse aqui no Brasil também. Então, em alguns supermercados, dependendo da época do ano, dá pra achar aí também. É bem mais caro. Já deixo isso claro. Mas ele é muito gostoso. Ele não dá aquela puxadinha no fundo da língua, sabe? Que o kiwi verde dá. Ele não tem pelinho. Então, assim, dá tranquilamente pra comer a casca. Eu sei que tem gente que come a casca do verde também. Mas esse, assim, a casca é super fininha. Ele é bem mais docinho. Não dá aquela... Aquela... Eu chamo de, tipo, alergiazinha, sabe? Que eu acho que dá uma sensação aqui atrás. Assim, como se você tivesse um pouquinho de alergia ao kiwi verde. Não tenho alergia, tá, gente? É só uma sensação. Mas, enfim. Maravilhoso. Eu amo esse kiwi. E é caro. Eu acho que só essa caixinha aqui que vem 10. É uns 8,50 por aí. Mas de vez em quando eu compro. Porque, assim, é uma das minhas frutas preferidas. Então, pra mim, vale a pena. Mas é isso. Essas frutas vão, com certeza, durar aí uma semana, uma semana e meia. E foi 29 dólares essa compra. Então, muita gente pergunta, né? Se eu acho que é caro. Eu, sinceramente, não acho caro gastar isso em frutas. Acho que vai durar bastante. São vários lanchinhos saudáveis, né? Café da manhã, enfim, coisas assim. Incluso aqui o avocado e a abobrinha também, né? Que a gente põe nas refeições. Então, assim, não acho caro. Acho bem ok. Mas é o que eu disse. Se você for num Whole Foods da vida fazer a sua feira, daí vai ser caro. E muita gente pergunta se aqui não tem feira, né? Não que nem no Brasil, que é super, né? Em qualquer bairro você acha uma feira gigante, maravilhosa, com muita opção. Não. Mas é que tem algumas feiras que eles chamam de Farmers Markets. Que tem aí em alguns bairros, em alguns dias do mês. Mas é diferente. Normalmente costuma envolver outras coisas também. Tipo, ah, tem uma barraquinha que vende sabonete. Tem uma barraquinha que vende colarzinho, sabe? É meio misturado. Não é um negócio só focado em comida. E normalmente tem coisas bem específicas. Tipo, tem, assim, uma pessoa vendendo cogumelos. Uma pessoa vendendo queijos. E uma pessoa vendendo legumes ou verduras ou frutas. Então é outro esquema. Mas é, sim, legal pesquisar, né? Por Farmers Markets aqui. Se tiver algum perto do seu bairro e tal. É gostoso de conhecer. Costuma ser bem agradável. E ter, realmente, né? Algumas coisinhas orgânicas locais e tal pra comprar. Então, fica a dica também. Procurem por isso sim. Vamos pra casa? E daí, daqui a pouco, eu apareço de novo. E aí, daqui a pouco, eu apareço de novo. Acabei de separar o lixo pra levar lá pra baixo. Aliás, não sei se já mostrei pra vocês, mas aqui as coisas de Liquor Store, tipo latinha de cerveja, garrafa de vinho. Tem uma aqui também. A gente deixa separado e a gente devolve na própria Liquor Store. Como um incentivo mesmo, né? Pra reciclagem aqui. As garrafas e as latinhas de bebida alcoólica. Bom, tudo, na verdade. Mas as de bebida alcoólica. Você pode devolver na própria Liquor. Eles fazem a reciclagem deles. E você recebe alguns centavos por latinha e por garrafa. E daí, você pode usar, né? Esses centavos aí como desconto na sua próxima compra. Então, a gente sempre vai deixando separado aqui. E toda vez que a gente vai, de novo, comprar uma cerveja, comprar um vinho, a gente leva o que tem aqui, né? Pra reciclar. E daí, claro que depende, né? Da quantidade de coisas que a gente tem. Mas, vira e mexe, a gente tem, sei lá, 1,50, 2, 2 e pouco de desconto na nossa compra. Então, hoje, mais tarde, eu vou passar na Liquor também. Vou comprar uma cervejinha, né? Pra ter aqui pra hoje. E daí, já leva essas coisas. Então, quando eu descer com o lixo, eu vou jogar tudo fora. E essa sacolinha separada, eu já vou deixar dentro do carro. Que daí, quando eu for pra Liquor, já tá lá, né? Não tem perigo de eu esquecer. E, gente, eu pedi comida hoje num lugar que fazia muito tempo que eu queria conhecer. Chama Aleph. Vou mostrar aqui o site, ó, pra vocês. É um restaurante inteiro vegano e de comidas típicas do Oriente Médio. Eu amo essa culinária. E amo que sempre tem opção vegana, né? Nesses restaurantes. Então, eu tô muito feliz. É um dos restaurantes mais indicados. Aliás, se você pesquisar, né? Por restaurantes veganos em Vancouver. Todo mundo fala desse Aleph. É a primeira vez que eu tô comendo. Então, eu vou mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda e colorida. Nossa, sério. Falafel. Eu amo de paixão. Se você nunca provou falafel, prova. É um bolinho de grão de bico. Então, a base, né? É de grão de bico. E é sempre muito bem temperadinho nesses restaurantes. É uma delícia. Daí, essas comidas também sempre vêm com uma saladinha fresca, né? E com coisas em conserva. Então, aqui tem repolho roxo em conserva. Pepino em conserva. Gente, o cheiro tá maravilhoso. E eu pedi separado molho de tahine. Que eu amo. É muito bom também pra quem, né? Tem uma dieta vegana. Tahine é uma das coisas super importantes, né? De comer. Que é basicamente uma pastinha de gergelim. Então, se você bater por muito, muito, muito tempo as sementinhas de gergelim. Vira uma pastinha, né? E daí, aqui, claro, que tá aguadinho, né? Tá com mais coisas, com molho. Mas eu amo de paixão. Ah, gente. Ansiosa. Sério, o cheiro tá muito bom. E eu amo que toda vez que eu peço comida, tipo, um falafel bowl, essas coisas, pra mim, sempre vira duas refeições. Porque é sempre um prato gigantesco. Não sei se vocês viram, mas no fundo aqui tem arroz, ó. O prato tá inteirinho coberto de arroz por baixo também. Então, pra mim, é ótimo que já vira, né? Eu como, fico super satisfeita e já fico com uma marmitinha pra mais tarde. Que vai ser o caso de hoje, né? Esse aqui vai ser meu almoço e meu jantar, muito provavelmente. Bom, e acho que é isso pelo vlog de hoje. Vou comer aqui. O Matheus ainda vai ficar mais um tempão no curso. Então, eu vou aproveitar pra gravar outro vídeo pra vocês. Sobre um assunto que já me pediram muito pra falar sobre. Então, vai ser um daqueles vídeos sentadinhas, sabe? Falando, 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 sem roteiro, né? Tudo que vier à minha cabeça sobre esse tema. Então, já se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fica ligado aqui. Me acompanha também lá pelo Instagram. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no próximo. Até mais.